Seja bem-vindo ao canal do Coquinho. Olha gente, pela primeira vez o Chay se pronunciou após a saída lá na fazenda, a expulsão dele lá da fazenda. Deixa nos comentários aí gente, o que vocês acharam da expulsão do Chay? Se foi justa ou injusta? Só respondem assim, tá bom gente? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Olha só o que ele falou pessoal. Tô passando pra dar uma satisfação pra vocês, pra falar que tá tudo bem, tá? Nosso peão já está aqui, firme e forte, vai seguir o jogo agora aqui fora, tá? E o restante vocês vão ver aqui na Record, a gente tá aqui na Record e fala um pouquinho com todo mundo que tá torcendo por você. E aí meu povo, tudo bem com vocês? Todos vocês viram, me agregiram e foi uma reação automática de medo do corpo. Mas, Record que manda no programa, eles decidiram de me tirar do jogo, aonde que eu, acredito que eu tava jogando muito bem, muito transparente, e meu grupo, eu era um ponto seguro, ponto seguro do nosso grupo. A gente falava bastante sobre essa união que a gente teve, eu não tô nada feliz, mas, se a vontade de Deus isso acontecer, é pra acontecer, já aconteceu, e eu não sei o que vai acontecer daqui adiante. O que Deus quiser vai acontecer. Eu tenho muito fé em Deus. Obrigado a todos vocês que torceram por mim, que estão torcendo. Eu preciso muito, vocês continuam torcendo. Façam seus amigos também torcer por mim, porque não é fácil, não é fácil. Gente, olha só, a partir de agora, a gente vai conhecer mais o chá, essa é a parte importante, né? Deixa nos comentários aí, gente, aí a moça falou ali sobre uma live que vai acontecer, né, a respeito ali no R7, uma live que vai acontecer no R7. E aí, gente, o que vocês acharam da expulsão do chá aí, pessoal? Deixa nos comentários aí, que eu quero saber a opinião de vocês aí, tá bom, gente? Até o próximo vídeo!